40 graus que está apenas começando. Na capital do Piauí, em Teresina, a polícia civil prende envolvidos em roubo em condomínio de luxo. E eles detalharam a dinâmica do crime, a polícia repassou para a imprensa. Um dos suspeitos ainda está foragido, teve sorte, não foi preso pela polícia. O Helder Felipe, e um passou mal, o bicho velho, ficou com pena dele, passou mal. Helder Felipe, tem os detalhes aqui na tela do nosso MN40. Grau, 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 grau. Marcos Pereira Ramos da Silva é o único apontado pela polícia que segue foragido no caso da invasão a um condomínio de luxo na última quinta, dia 9, na zona rural de Teresina, no Piauí. Os outros quatro foram capturados na tarde da última segunda. A quadrilha é acusada de levar mais de 300 mil reais em joias e dinheiro da casa do empresário garimpeiro. Os presos são Patrício Rodrigues de Souza, Walenson Felipe de Souza Alves, Vulgo Negão Progresso, Cleiton Borges e Ismael Silva. Segundo a polícia civil do Piauí, as prisões ocorreram na Vila Bandeirantes e também no Parque Universitário, na zona leste de Teresina e também em Timon, no Maranhão. Patrício Rodrigues confessou a ação criminosa e disse que passou informações privilegiadas para o bando, pois já tinha trabalhado no condomínio. Um outro preso também assumiu que participou do crime. Em depoimento, disse que usou luvas e capuz na ação. Tu tava de luva? Tava de luvas. Então tava de calça? Luva, capuz e jacu. Como é o tipo de luva? Luva de pano e obra mesmo. De que cor? E o vaqueiro? O vaqueiro tá de calça também, sapato e de estocas. A operação para a prisão dos acusados foi conduzida pelo Draco, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Segundo o delegado Charles Pessoa, cada integrante possuía uma função específica na quadrilha. Conseguimos elucidar esse crime em poucos dias e, além disso, colocar quatro dos cinco indivíduos já atrás das grades. Quatro criminosos que já foram presos no decorrer do dia de hoje, todos eles com participação direta nesse crime. O Patrício, que foi o responsável por repassar as informações para o grupo criminoso. O Ismael, o Alisson e o Marcos participaram diretamente da ação. E o Cleito foi um dos responsáveis por repassar uma das armas. O Marcos continua ainda foragido, mas a questão de tempo, ele também será preso ou pelo Draco ou por outra unidade do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pelé. Após a captura, um dos acusados passou mal devido a pedras nos rins. A prisão dele ocorreu quando buscava atendimento em um posto de saúde. Segundo ele, ele tá urinando sangue, né? E ele já possui cálculo renal. Ele está preso, né? Vai estar descontando a justiça. E se o caso dele não for tão sério, ele vai ficar aqui esperando a decisão da justiça. Se o caso dele for sério, ele vai ser encaminhado para o Hospital de Regência de Teresina, mas lá também ele vai ficar sob escolta policial, já que ele está preso. Marcos Pereira, que segue foragido, também já possui passagens pela polícia, assim como os outros. Ele é acusado de crimes como roubo majorado e tráfico de drogas. Vamos deixar essa foto aí, essa última foto, pode deixar na tela. Vamos ajudar. Tira a tarja aí, porque tem um telefone, que é o telefone da polícia. Com atenção, pessoal. Para que a população que está assistindo a gente entre em contato com a Draco nesse momento. O delegado Charles Pessoa também fez um trabalho belíssimo que mais me chama a atenção. Você está vendo esse cara aí? Marcos Pereira... Com atenção, pessoal. Da Silva, foragido, esse é o nome dele. Se você conhece esse rapaz, denuncie. Manda um WhatsApp anônimo, você não precisa se identificar. A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Você não vai se preocupar em achar que a polícia, depois que você fez essa denúncia, vai atrás de você. Não, denuncie. Denuncie. Não se preocupe que o seu nome não vai ser citado no inquérito policial. 9964-0647, se você conhece o Marcos. Depois que aparece aqui no MN 40 Graus, a polícia é acionada nesse exato momento. E se duvidar, a gente vai ajudar a polícia durante todo esse programa. Daqui a pouco eu vou colocar novamente a foto do Marcos Pereira Ramos da Silva na tela. Nós estamos ao vivo nesse momento para todo o estado do Piauí, Maranhão, Ceará e o Brasil, através da nossa banda KU. Então, se você está assistindo o programa agora, ajude a polícia a encontrar o Marcos. Está foragido, acusado de assalto na casa do empresário garimpeiro. E, infelizmente, o meninozinho que estava aí, eu acho que ele fez essa parada aí, sabe para quê? Para fazer uma operação, ele estava com pedra nos rins. Estava mijando sangue o menino. Esse lá estava se desvaino em sangue. Na hora que ele mijava o sangue para todo lado. Aí foi pedir um socorro médico e acabou sendo preso. Muito bem feito. Agora ele vai mijar sangue na cheirosa. Mais um que foi preso. Só falta esse aqui. É o único que está foragido. Como o delegado estava dizendo, a questão de dinheiro. O dinheiro ele não consegue recuperar rápido, né? Porque dinheiro é um bem que desaparece ligeiro demais. O cara compra logo uma moto, compra logo um carro. O cara deixa com o familiar, esconde em algum lugar. Então é difícil recuperar dinheiro. Mas os bens, como relógio de ouro, cordão de ouro, pulseira, demoram uma semana, duas. Mas a polícia age e age muito rápido. O resultado está aí. Os caras achando que pelo fato de colocarem luva, balaclava, colete. Estavam com coletes. E aí achavam que a partir daí não vai ter perigo não. Mas o que que estava acontecendo? Como foi que a polícia matou nas imagens um puxado de uma perna, ó. Eita, piula. Aí na hora que a polícia pegou e disse, olha, esse cara que está puxando de uma perna aqui, a gente conhece. Ora, foram bem... O cara não tinha nem perigo de ser descoberto se ele tivesse caminhado direitinho. Ele tivesse caminhado, mas também não conseguia. Ele estava lá, fez o assalto todinho puxando de uma perna. Aí foram puxar nas câmeras, viram lá. O cara simplesmente... Ele tinha uma característica diferente, que era puxando da perna. E ele também tinha uma gordurinha, um ticida de pouso. Aí pronto. Aí lascou. Pronto, acabou-se. Rapaz, quando a Núbia vem aqui, que a Núbia é do departamento comercial, é bronca séria. A Núbia está...